Tá bom, vocês que sabem. Pode começar, garrafa. Não, peraí. Tem gente lá fora. Ah, deixa eu reparar aqui já. E soltar o river. Pronto. Pode ir. Pode ir. Pilar, vamos lá. É legal que posso bater nela de novo, né? Todo mundo no meio. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. Ela está levando o ambiente para sua vantagem também. Vamos lá, Nela. Ação evasiva. Lava debaixo de nós. É legal. Não se dá, não se dá. Não se dá, não se dá. Olha a sua entrada de outro cara. Todo mundo é assim. Vai lá para o caso, vai. a galera eu vou dar um índice para ela ali ó foi a mãozinha dela oi 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 vai! oi 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 oi! academy meu se for a engañcoat oi 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 Power, power, power Não segura isso Não, segura Tá de boa, tá de boa Não segura o que eu vou falar pra você soltar, você soltar Pode soltar, pode soltar Você é um pequeno espelho É um bom experimento Oh, sim? Você vai pagar por isso Se estiver rodando só um, o D'Abel já arrancou o ADD em cima desse vulcão É... Aí tá bom Mas que se chegar muito perto, você toma um hit não sei do que também Aí, eu faço nela Vou botar ela Ia Eu sou bonita É legal Foi legal E aí Só estou rodando Você vai descer você a todos Ela tenta confiar você Mesmo Vamos lá. Vai, Recharge, Tecno. Vai, Recharge. Oh, sim? Você vai pagar por isso. Agora, pode bater. Vamos lá. é hora que eu te importo eu não vou te sair daqui você não vai sair daqui daqui eu acho que vou ter que ter a próxima a portal e o lá não o que? o dano é ela tá com o cabo assim da data de a terceira tá bom né você é o segundo eu já peco o especial a hora que eu peco o especial eu já peco o especial eu já peco o especial eu já peco o especial não eu já peco o mesmo não tem uma alquina mas não pode nem tem uma alquina não pode sair daqui este é bug tem um vulcão aberto vai lá subiu O que é que você vai fazer? Eu preciso te dizer que não estou a vergonha de lava? Eu preciso te dizer que você não está a vergonha de lava. Se você tiver uma vez que ela entra, o mais de que nós somos a survivarem. Eu preciso te dizer de não estar a vergonha de lava? Agora a galera fica aqui, mas fica em cima da lava, tá, não chega na parte presa aqui não, ó, eu vou morrer. Tá aí, cê pra um mapa. Uau, ai, ela sai pro meteoro também, que da hora, né, cara, cara, hein, é. Me matou aqui, possui. Ixi, pega ele, pega ele. Usa super charge, eh, tecno. Tá, usa aí. A cara perdeu o ato. Ah, não, é engraçado. Tá aí, tá perto de mim. Tá, tudo bem, já tô curtindo ela. É, dá, dá flush snipe nela que eu adoro ela sem querer. Não, não, tô preocupado. Pode ficar a grana aí que eu vou funcionar. Não, não, não. É, dá, dá cinco. É, dá, dá cinco, né. Isso, isso, isso. Deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa eu fazer isso. Deixa que, deixa, deixa eu fazer isso. Tá, tá. Bacinella! 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 Meio. Meio. Agora tudo. Ficaram as fumatas já. Mesa aqui e aqui. Ei, está quase lá dentro. Bacinella! Apenas uma causa na vaga! OK, agora você fica lá no canto vamos lá pro aquele coisa. Provai a erro! Pode defender agora. Sempre precisa andar lá agora! É! Eu vou matar você, Slade, então os titãs, e então o Hive também! Os níveis de poder são espalhados, mas a rage está tirando essa caverna! Está terminado, Terra! Deixe! Você precisa de ajuda. Não há desonoramento. Deixe os titãs te ajudarem! Isso não é terminado! Isso não termina até que eu vejo você, Slade, e todos os titãs no inferno! Isso não é o quê? Terra! Estou dizendo, eles foram embora! Não! 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 A gente só queria uma ficha, aí passou 3 dias aqui direto.